Olá, querido catequista, eu espero que você se encontre muito bem. Eu sou Albi Fabián e quero apresentar a você o momento formativo da catequese para o mês de agosto. Pensemos neste mês a reflexão sobre as vocações. Para tal, convidamos o casal Clara e o Dair a refletir a vocação familiar. Na sequência, falarei sobre a vocação do catequista e a espiritualidade no tempo de pandemia. E por último, mas não menos importante, Padre Jefferson falará da vocação presbiteral e da vida religiosa a partir da vivência e espiritualidade salesiana. Convido você, catequista, a visualizar esta formação até o final. Um forte abraço a você e fiquem com Deus! Olá, catequistas! Meu nome é o Dair, minha esposa Clara e a nossa filha Vivian, que está conduzindo o celular. Nós sempre trabalhamos juntos, nós estamos direto 24 horas juntos, nós trabalhamos aqui no ladinho de casa, os dois, e sempre dividindo as tarefas domésticas e de trabalho, sempre um respeitando o talento do outro. Eu não posso mandar o Dair quebrar um ovo e ele também não vai pedir para mim fazer o pão do dia a dia, né? Então, ele faz o café da manhã e faz o pão, eu faço o almoço e a janta, nós sempre fazemos as refeições juntos e não utilizamos o celular na mesa. O que mudou agora com a pandemia foi realmente as saídas. Nós não passeamos mais, saí somente o necessário, o Odaíra que faz as compras, a Vivian sai todos os dias para trabalhar, e optou pelo estudo remoto da faculdade em casa. E nós criamos uma rota de higienização na casa. Então, eu que fico em casa, eu cuido e organizo tudo na hora que eles vão chegar. Quando eles chegam da rua, tudo que é trazido de fora e higienizado, calçados não entram dentro de casa, a roupa tem um recipiente para receber, aí tem um corredor, que é uma rota que a gente fala, né? De segurança, onde eles entram, já tem a toalha, chinelinho, tudo organizadinho no banheiro para eles tomarem o banho. E o trabalho de pastoral, que já estava praticamente tudo organizado, nós tínhamos que mudar tudo. O Odaíra, ele teve muitas horas de estudo para adaptação tecnológica aos conteúdos que já se tinha, a como chegar e continuar a pastoral, as visitas, as orientações aos pais e padrinhos. Então, isso também mudou na nossa vida, porque o que estava pronto, tinha que ser modificado, ou aprender a utilizar e a continuar esse serviço. Então, agora, as visitas que antes eram presenciais, agora são feitas virtualmente, até as famílias. Os encontros, nós recebemos os nossos colaboradores do batismo, todos aqui em casa mesmo, a gente se reúne em casa pela internet. E o nosso contato com os nossos familiares é o mínimo possível. Aí, nisso tudo, a gente conseguiu curtir e aprender e ensinar, por exemplo, a avó a fazer videochamado, que foi muito engraçado, foi uma coisa que a gente curtiu muito em família, de um trocar experiência de ver a avó tentando e conseguindo, então foi muito engraçado isso. E é assim que a gente vai buscando superar as dificuldades, mas também tentar curtir essas dificuldades. Nós vamos na nossa família sempre lutando pela ciência, a gente segue a ciência, sempre buscando, por exemplo, um tecido antiviral para as nossas máscaras. As pessoas que chegam aqui em casa, geralmente nós sabemos que elas vêm sem máscara, a maioria delas, porque elas não estão preocupadas com o nosso bem-estar, mas nós temos que cuidar delas, então nós utilizamos máscaras e atendemos lá fora. Então é assim que nós cuidamos da nossa casa e nós convivemos aqui em casa. E para as famílias, a gente quer dizer assim, a gente pode dizer que dá para aproveitar esse tempo, bastante, esse tempo de vivermos juntos, estarmos próximo de cada um de nossa família. E esse estar junto nessa nossa casa, nessa morada, nessa igreja doméstica, aproveitar esse espaço que nós temos para construir coisas positivas dentro dessa família. Aproveitar também, ou deixar de lado um pouquinho essa parte tecnológica, deixar o celular, conversar mais na hora do almoço, na hora das refeições, olhar um olho do outro e aproveitar, conversar, ver como é que foi o dia que estava fora. E uma coisa importante é dividir as tarefas, organizar as tarefas do dia a dia, organizar os horários para que não se sintam perdidos, e sim, cada um tenha o que fazer durante todo o dia, já que nós temos que ficar o dia inteiro, as crianças principalmente estão em casa o dia inteiro, então é muito importante essa organização, e buscar informações positivas, deixar um pouquinho de lado essas notícias ruins, coisas tragédias, e buscar programas que nos enriqueçam, que dê para assistir com a família inteira, filmes, aproveitar momentos de dar risada, aproveitar momentos com as crianças para criar brinquedos, criar jogos, criar quebra-cabeças, e também criar um canto, um momento de oração, um canto na casa onde podemos colocar a Bíblia, e criar esse momento com as crianças, de fazer uma oração, agradecer esse dia que nós temos, essa família que temos, e participar das missas virtuais transmitidas pelas redes sociais que a paróquia fornece, e isso tudo é momento de construir essa alegria, essa fé dentro dessa família, dessa igreja que tanto nós queremos, e também aproveitar essa parte de experiências culinárias, porque não ir para a cozinha e construir, fazer um bolo, fazer um prato, que toda a família participe, e depois no final saborear, isso é uma experiência que não há como esquecer, ela vai ficar na lembrança por muito tempo, e a campanha da família, da Semana Nacional da Família, ela é muito positiva no tema que ela diz, eu e minha casa, serviremos ao Senhor, então essa casa sempre estar aberta para o Senhor, essa família, que ela tenha uma construção na palavra, que ela tenha uma força dentro da espiritualidade, ter sempre esperança de que o amanhã vai melhorar, e que os filhos, ou melhor, fazer entender de que eles não estão de férias, não é porque eles estão em casa, não vão à aula presencial, mas eles têm as atividades, eles têm os seus horários, e todas as medidas de segurança, elas têm que ser tomadas, redobradas, e os pais são os primeiros a incentivar, a cobrar. Tem uma frase que diz o seguinte, as crianças não leem a Bíblia, mas elas lêem a vida dos pais. Então, a vida do pai e da mãe é o exemplo, o pai e a mãe é o herói para a criança. Tudo que você falar, tudo que você disser, os gestos que você usar, eles vão ser entendidos, eles vão ser compreendidos, eles vão ser aprendidos pelos filhos, e isso é muito importante. Então, o pai e a mãe são os primeiros catequistas, começa lá desde a barriga da mãe, lá você já é o primeiro catequista da sua criança. Então, pensem como primeiros, atuem como primeiros, e guiem seus filhos como primeiros catequistas, educadores, professores, para que eles tenham nessa vida, que eles vão ter à frente, uma lembrança boa de você, pai, e de você, mãe. Compartilhando aqui em casa, eu estava lendo o livro Melancia, da Marie Kay, que é uma escritora irlandesa, onde os pais dela jamais usavam álcool em casa. Eles não compravam álcool, eles não bebiam. Mas, como eles tinham uma família grande, eram quatro filhas, e eles tinham muitas festinhas, muita confraternização, eles sempre estavam trazendo amigos para casa, os amigos sabendo que eles não compravam bebidas, que eles não bebiam, mas eles traziam a bebida para dentro da casa deles. Eles presenteavam esse casal, essa família, sempre com bebidas. E essa família, depois de tantos anos recebendo esses presentes dos amigos, eles botaram uma cristaleira na sala e começaram a estocar, a expor todas essas bebidas durante anos recebidas. E as filhas deles, duas delas, começaram a beber, a utilizar aquilo que estava exposto dentro de casa, e para os pais não perceberem, elas colocavam água dentro das garrafas durante anos e anos. E essa escritora irlandesa se tornou alcoólatra. Então, nisso nós conversando, e isso bate quando a gente se pergunta o que eu quero para minha família, o que eu quero trazer para minha família, ou o que eu não quero para dentro de casa, o que eu vou escolher para minha família. E nós em conjunto, agora em dezembro, nós tivemos 25 anos de casado, e nós aproximando essa data, nós tivemos muita cobrança da família, principalmente, ah, vai ter festinha, não pode passar em branco, tem que ter festa, tem que ter festa. Então, nós os três combinamos o que nós realmente queremos, o que nós estamos precisando hoje para nossa família. É a festa? Bacana. Porém, a nossa necessidade hoje seria manter nossa casa, que já tem 25 anos, organizada. Então, a maior necessidade seria o telhado. Então, nós investimos no telhado. E hoje, não tivemos a festa, mas nós tivemos um telhado que aguentou tornado, ciclone, granizo, e nós dormimos tranquilo essas semanas que passaram aí com tempestades. Então, o que eu escolhi para minha família? Toda essa parte de higienização, de educação, de cuidados, que nós tivemos os 22 anos com a nossa filha, que nós ensinamos ela a chegar em casa, lavar as mãos, higienizar o que ela traz da rua, isso hoje ela utiliza na convivência, no seu trabalho com os colegas, no ambiente que ela tem que se cuidar e tem que cuidar do próximo. Então, o que nós educamos, hoje nós vimos que na prática deu certo. Ela está se virando sozinha com os ensinamentos que a gente deu. E quando nós pedimos o batismo para ela, e nós a levamos para buscar o sinal do cristão, então, ela recebeu à fronte o sinal do cristão. E esse sinal a gente nunca deixou parado ou guardado, a gente relembra todos os dias. E isso é uma coisa normal na nossa vida. Lá no berço, lá nós dizíamos, né, Deus te abençoe, relembrando o sinal da cruz à sua frente, à sua fronte. Quando ela ia sair, ia à creche, a gente, Deus te abençoe. Ia para a escola, Deus te abençoe. Ia sair na casa do coleguinha, Deus te abençoe. Agora, já de adulta, dirigindo e tal, antes de sair do trabalho, Deus te abençoe. E isso é uma coisa que nós buscamos para ela, e nós, hoje, vemos que ela vem até nós e diz, Deus te abençoe, pai, Deus te abençoe, mãe. Então, isso nós quisemos para nossa família e a gente conseguiu. Exatamente. Então, que Deus abençoe a sua família. Olá, querida catequista. Olá, querido catequista. Eu espero que todos vocês se encontrem muito bem. É importante, nesse momento, guardarmos o distanciamento, cuidarmos de nós, cuidarmos dos outros. Pensando nessa proposição do cuidado, é que propomos um momento formativo convite. Reunir-se é necessário, mas, diante da impossibilidade, o façamos virtualmente. Eu tenho por objetivo, junto com vocês, nesse vídeo, refletir sobre a vocação do catequista. Você lembra? Primeiro convite que recebeu para ser catequista? Como você reagiu? Como você recebeu esse convite? Qual foi a sua resposta? Ser catequista é ser vocacionado, é fazer uma experiência do chamado de Deus na sua vida, em serviço da sua comunidade. O novo diretório da catequese, ele diz que o catequista é chamado a servir a Deus, um desígnio salvífico, em favor da humanidade. Ele não o faz por causa própria. Aquele que recebe o chamado, ou faz de acordo com a vontade de Deus, no serviço da comunidade. Por isso que a vocação do catequista não pertence a si mesmo. Ele pertence à comunidade no qual ele está inserido, e ele se faz expressão desta comunidade. Se faz expressão para testemunhar a sua fé, e guardar a memória de Deus. O faz a partir de uma postura, de uma atitude de mestre e de mistagogo, junto com os seus catequizandos. E o faz como um acompanhador e um educador dos jovens e das crianças. E essa expressão de se fazer-se como uma unidade, ela está inserida dentro de um território, ela está inserida dentro de um templo e de um espaço. Por isso é muito importante, querido catequista, querida catequista, perguntar-se, que tempo é este? Quais são as dificuldades e os desafios que nós somos convidados a cada dia para enfrentar? Fazendo essas perguntas, nós nos preparamos para sentir o outro. O catequista, como mistagogo, é um portador da esperança que o faz a partir do sentido com o outro. Ele não faz com a unidade sozinho. Ele faz com a unidade para com o outro. É ali que ele realiza o seu chamado. Um chamado extremamente importante. Um chamado que o faz acrescentar um olhar de esperança para o mundo. Mas que mundo é este? Que mundo é este que se desvela diante de nós com tantas dificuldades, com tantos desafios. Para pensar o chamado do catequista no mundo e pensar que mundo é este no qual eu vou dizer meu sim a Deus, eu gostaria de utilizar o pensador brasileiro Ayrton Krenak no livro Amanhã Nem Depossível. Em uma das páginas do livro, ele afirma O vírus não mata pássaros, ursos, nenhum outro ser. Apenas humanos. Quem está em pânico são os povos humanos e seu mundo artificial. Seu modo de funcionamento é que entrou em crise. Neste livro, o Krenak, ele está refletindo sobre as consequências do coronavírus. Durante a leitura, fiquei me perguntando qual a relação entre mundo, espiritualidade e a vocação do catequista. A vocação do catequista é a vocação de ser um profeta na sua comunidade. Um profeta que entende o mundo, faz as ligações dos fatos do mundo com os fatos de Deus e lança sobre este mundo um olhar de esperança. Ele sente o mundo e apresenta a luz. Assim como foi o encontro de Jesus com a Samaritana lá no poço. Jesus encontrou a Samaritana, sentiu o mundo da Samaritana e estendeu um olhar de esperança e estendeu um olhar de luz sobre aquele mundo. Não se vive uma espiritualidade alienada do mundo, distanciada das coisas do mundo. Nós nos envolvemos com um meio. Somos um sopro de vida, como lembra o teólogo Leonardo Boff. Sopro de vida porque lá em Gênesis 2, ao criar o ser humano, Deus soprou sobre ele a vida. O sopro, o espírito que faz sentir o mundo que ali está, ressignificando este mundo. Não vivemos num mundo ideal, longe disso. E a vocação do catequista neste mundo ideal, não ideal, neste mundo imperfeito, é traçar luz, é traçar esperança, é mostrar que um outro caminho é possível. Então, querido catequista, querida catequista, neste mundo onde olhar e esperança se faz necessário, em um momento de pandemia, onde é preciso ressignificar este mundo aos olhos de Deus, eu convido para que você abrace seu catequizando virtualmente, olhe para seu catequizando, estenda sua mão para ele oferecendo esperança e oferecendo um caminho, porque este é o chamado de Deus para ti, o chamado para exercer uma vocação num mundo, num mundo onde precisa de cuidado e esperança para com o outro. Meu forte abraço a cada um de vocês, o mais sincero desejo de um feliz dia do catequista, e em nome de toda a nossa equipe de coordenação, eu gostaria de dizer obrigado, obrigado por você aceitar o desafio de ser catequista neste mundo que aqui hoje está, propondo ao nosso catequizando, a nossa catequizando, um olhar de esperança, um olhar de cuidado, e um olhar que dias melhores hão de vir. Fiquem com Deus. A todos, saudações aos catequistas e àqueles que nos assistem por meio desse canal. Então, fui convidado a falar sobre a vida religiosa, sacerdotal. Antes de tudo, quero me apresentar, sou o padre Jefferson Salesiano, de Dom Bosco, sou religioso, e o que é ser um religioso, né? Ser religioso ou uma religiosa é ser, acima de tudo, pessoa consagrada a serviço de Deus e ao serviço do povo. É amar a vida, participar da luta desse povo que caminha, desse povo que vai em busca de uma vida mais digna, mais humana, e que seja mais fácil de ser vivida através da sua fé. O religioso dá esse testemunho, porque a pessoa consagrada a Deus gasta todo o seu tempo, suas qualidades, gasta sua vida para instaurar a vida de Deus neste mundo. Neste mundo que é marcado por competição, por dominação, exploração, um mundo cheio de egoísmo, e muito ainda, cheio de injustiças, de individualismo e de exclusão. nosso testemunho como religiosos é ir atrás desse testemunho de evangelização para uma vida melhor. Nessa sociedade concreta em que vivemos, O religioso deve afirmar, com suas palavras e com sua vida, que Deus é o único, Deus e Senhor, é o único absoluto, é o único bem necessário para nós. Lógico que nós vivemos numa sociedade que nos exige tantas coisas para podermos sobreviver. Porém, os religiosos são pessoas concretas que deixam seus pais, amigos, seus bens, sua vida afetiva, sua terra natal, muitas vezes indo para muito longe. Tudo porque querem ser todo de Deus. Consagra a sua vida a Deus. Esse é um ser religioso. Quer ser todo de Deus. e estar totalmente disposto, disponível ao serviço do seu povo. Por isso, o religioso é sempre um sentido de carisma. Um sentido de que assume o carisma da sua congregação, daquilo que ele professa, daquilo que ele é consagrado. O religioso salesiano, de modo especial, é aquele que nos... é aquele que testemunha a vida em Cristo, evangelizando principalmente os jovens, com a espiritualidade salesiana, através do seu fundador, São João Bosco. Também, além de religioso, nós somos também, eu sou também padre, que tem a vocação sacerdotal. É um caminho bonito, um caminho nobre e desafiante em nossos dias. Muito desafiador, inclusive. O padre é um homem de comunhão, um homem em comunhão com Deus e com seu povo. A pessoa que escolhe ser padre, que segue essa vocação, que escuta o chamado de Deus para ser padre, comunga e partilha as alegrias, os sofrimentos e as esperanças que fazem a história e a caminhada do povo de Deus. É sinal vivo da presença amorosa de Deus, misericordiosa e atuante na história deste mesmo povo, que caminha, desse povo que ele se coloca como testemunha, se coloca como aquele que atende, aquele que leva e administra os sacramentos, principalmente o sacramento da confissão. e pode rezar a missa, pode consagrar a hóstia, pode fazer toda essa dimensão espiritual também na sua vida, sendo testemunho sacerdotal para a vida do povo, seguindo Jesus Cristo, com seu carisma próprio, com seu carisma particular. por isso, nesse mês de agosto em que nós comemoramos sempre as vocações, que nós possamos ser também esse testemunho de animadores vocacionais. O catequista também é aquele que anima, é aquele que tem aquele olho clínico para os seus jovens, aqueles que podem nos auxiliar, sendo religioso, reafirmando a sua vocação, pensando no seu projeto de vida. O papel do catequista também, além de evangelizar, além de levar adiante a evangelização, a iniciação cristã em todos os seus âmbitos, é aquele que também ajuda a construir o projeto de vida dos seus jovens adolescentes que fazem parte da catequese, sendo criativos no sentido de despertar o jovem, o adolescente para a sua vocação, seja a sua vocação de leigo, seja a vocação sacerdotal, uma vocação familiar, seja para qual vocação for. Mas o papel do catequista é sim também ajudar nessa animação vocacional. Por isso, nesse mês de agosto, que a gente possa também, como catequistas, auxiliar nessa animação vocacional dentro das nossas comunidades. então eu convido também, como me pediram, para sabermos como que nós podemos trabalhar, como que nós podemos realizar o trabalho vocacional dentro da nossa catequese, principalmente nesse tempo de pandemia em que nós temos que ser muito mais criativos para ser atraentes, no sentido de chamar novamente, de ter esse contato com os nossos catequizandos, de todas as fases, de todas as etapas. Por isso, eu sugiro que da nossa Congregação Salesiana no sul do Brasil, aqui na nossa paróquia de Massaranduba, de modo especial, nós temos vários subsídios, vários materiais que podem ser usados. Então, sugiro também para vocês de como trabalhar essa dimensão vocacional para os seus adolescentes e jovens que estão nas diversas etapas da catequese, através de subsídios pastorais, que a Pastoral Juvenil Salesiana envia para todas as comunidades, vocês podem procurar através da secretaria, junto comigo, junto com os salesianos, este material. Também uma dimensão, um material muito bom de se trabalhar é o Boletim Salesiano, que sempre traz um artigo sobre projeto de vida, sempre vai falar de vocação. Várias pessoas conhecem e conheceram os salesianos através da leitura do Boletim Salesiano, que é uma instituição que é como se fosse uma instituição criada por Dom Bosco também. Vem desde o tempo dele. O Boletim Salesiano é um método e um informativo que nos ajuda muito. Também uma forma de trabalharmos a vocação na nossa catequese é a dimensão da vocação bíblica, a vocação que a Bíblia nos apresenta, como por exemplo, a vocação de Samuel, o chamado de Samuel, sobre a vocação de Moisés, que é muito interessante procurarmos no Antigo Testamento, também a vocação dos profetas de Isaías, de Jeremias, e mais ainda, vemos o quanto a vocação pode ser achada na Bíblia também, essa dimensão de podermos refletir através da palavra de Deus. No Novo Testamento nós vemos a vocação de Maria, como ela foi chamada, como ela aceitou o chamado de Deus para ser mãe do Filho de Deus. Também a vocação dos apóstolos, se nós formos procurar, tem muito material. Por exemplo, outro método, outra forma de trabalharmos e falarmos, refletirmos sobre a vocação, é a vocação do Jovem Rico, uma reflexão muito bonita, e também a vocação de Paulo, um grande evangelizador, um grande catequista, exemplo para todos nós. Por isso, são várias atividades que nós podemos realizar dentro da catequese para poder trabalhar a dimensão vocacional. Quando falo dos subsídios pastorais da Pastoral Juvenil Salesiana para nós, ele vem cada ano com temas específicos, e esse ano trata de temas específicos voltados para o jovem, vindo da encíclica, vindo da Exhortação Apostólica Cristo Vivit, que é fruto do trabalho do sínodo dos bispos. Por isso, lá, esses subsídios pastorais estão muito bem elaborados e podem ser adaptados, podem ser trabalhados de alguma forma com os nossos adolescentes. Fala sobre o sínodo dos jovens através de encontros muito bem preparados, com dinâmicas e que também podem ser adaptados para a nossa catequese, que podem ajudar nessa animação vocacional também. Também temos a dimensão do terço vocacional que nós podemos fazer e, além de tudo, dentro das nossas comunidades, o padre José Halber, que trabalha conosco, também anima essa dimensão da equipe de animação vocacional, dos coroinhas, que vários coroinhas estão na catequese também, não é mesmo? E que podem aproveitar o cantinho vocacional que está sendo feito nas nossas comunidades. Temos que ser criativos, por isso a gente anima e motiva cada um, cada uma dos nossos catequistas, das nossas comunidades a se prepararem, a lerem, a ler sobre vocação. Vocação não é fazer, vocação é rezar, é realizar as atividades através da motivação para podermos entender o sentido da vocação. Por isso o mês vocacional está aí, para a gente poder aprender o sentido dos ministérios ordenados, em que celebramos no primeiro final de semana, o dia do padre, no segundo final de semana, o dia dos pais, a dimensão vocacional da família, olha que bonito, depois vem as vocações religiosas, quantas irmãs que passaram pelas nossas comunidades, que saíram das nossas comunidades, não é mesmo? Quantas vocações religiosas, sacerdotais, saíram da nossa cidade. Por isso temos que também trabalhar isso e estudar. No quarto final de semana nós refletimos sobre as vocações leicas, a dimensão de ser uma pessoa comprometida dentro da comunidade, por exemplo, é um exemplo, é um grande exemplo de vocação leica. E temos a graça de celebrar o quinto domingo esse ano, que celebra o dia do catequista. Desde já a gente pede a Deus que abençoe a cada um de vocês e agradeço pela atenção e peço a Deus que cada um e cada uma possa trabalhar, possa refletir, possa pensar um pouquinho mais também na sua vocação, através do seu projeto de vida. Desde já um grande abraço a todos e que eu possa ter ajudado nessa pequena reflexão. Deus abençoe cada um, a cada uma das nossas comunidades, principalmente os nossos catequistas. Um abraço. e que a a que a que a